bom dia pessoal boa tarde ou boa noite mais um vídeo terreno aí para vender pessoal aí ó no sítio de água rasa terreno muito bom aí para vender uma Itagia 600 de terra pessoal muito bom é todo na palma uma asa boa dentro asa boa na briga da estrada ali ó asa muito boa gente é tudo na palma essa parte aqui ó é uma Itagia 60 pessoal trazendo para vocês aqui na beira da estrada ali ó um terreno aqui muito bom pessoal aí vocês podem ver na beira da estrada aqui ó o sítio de água rasa e pessoal fica a a dois AM e meio para a estrada do asfalto baixo pé 95 sentida para cima o terreno vai ter aí pessoal aí desce vou mostrar e pega essa estrada aí ó é uma Itagia o terreno é bom pessoal e grande vou mostrar para vocês aqui o terreno o terreno e muito bom a venda a mulher tá pedindo aí pessoal 120 mas tem um preço vendido mas vai ter a navagem pessoal olha o terreno dessa aí ó vai ter a navagem olha a vagem é com eles tira no meio aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó a corrada muito boa a tava é da rungada asa aí ó vou mostrar para vocês aí parte a parte aí está indo muito boa para você morar para você criar está indo muito plástico bastante capinha aqui para você via�� seu bichinho muito bom e você tá vendo a parte da palma a palma e tem a minha dentro a minha aqui muito bom aqui ó para engordar bicho já começou a tirar e a minha a gente pega por ali embaixo da bachada tem uma cocheira vou mostrar para vocês aqui a cocheira é muito bom mesmo pessoal você morar e criar e a cocheira fica por trás da asa ou chega aí vou mostrar para vocês direitinho aí o cheiro é coberta deixa eu seguir em frente aí pessoal seguir em frente aí vou mostrar o terreno para vocês aqui terreno muito bom aqui eu trouxe AMB para pé 95 o terreno vai até aí pessoal divida ali no meio da vaja você está vendo a seguir eu estou botando o dedo aí e vai seguir em frente eu mostrar para vocês direitinho terreno muito bom e o jumentinho nessa cocheira de baixo e na outra cocheira de gado em cima e a a batinha dele e está solta aqui ó e aí e aí e aí é onde é a parte da palma pessoal o gado mesmo está na outra parte lá muito bom aqui o terreno muito bom pega lá para o baixo pessoal está vendo a serreia é a serreia no meio da vaja ali ó pega pega subindo não sei se vocês podem ver aí ó terreno muito bom muito bom mesmo aqui no sítio de água raso não é um lugar esritão pessoal aí arrodeado de morador vui arrodeado de morador todo mundo que vocês vejam aí ó tem morador aí não é um lugar deserto não um lugar sossegado ao bom de você sossegado eu conheço pessoal em um sítio aqui eu moro próximo aqui é um sítio muito sossegado aqui tem nossa de roubo né não faço nada aqui não entendeu é um sítio muito bom para você morar tem uma de chuva aí o terreno pega a outra parte já vou amostrar para vocês ó pega essa parte aí ó da estrada aí vou mostrar para vocês aí a asa depois vou mostrar a asa para vocês também e eu segui em frente aí segui em frente trazendo e amostrando para vocês aí olha pessoal e a divisória aí ó e a parte da palma e a palma ai não bota nada o gato a solta aqui ó nessa parte vou amostrar para vocês aí olha pessoal e a parte da asa toda navega da estrada aqui ó e não sei se vocês podem ver o pacho aqui ó o pacho aqui ó olha pessoal o terreno aqui pra vocês aqui ó olha o terreno pega aí pessoal aí ó a subindo pega a outra estrada H a estrada H pega assim ó vindo vindo vem pegando a estrada aqui ó e é muito bom sossegado dá muito sossegado aí espero que vocês gostem aí do vídeo aqui do terreno tem muito bom sossegado muito bom tem tudo feito no pacho olha o pacho aqui não tá tudo feito na beira da estrada tudo na beira da estrada vou amostrar para vocês aí api muito bom o gado dele solta a rabinha e via solta aqui já é indoso pessoal já é indoso já não aguenta trabalhar mais né a idade quando chega e começa a aparecer alguns sintomas de doença também minha pessoa indoso um terreno desse muito bom aqui por uma pessoa que seja jovem tem o barrigo d'água aqui ó não tá cheio não pessoal e guiante não tá cheio não deixa aí olha pessoal o barriguinho aí ó você pode botar a máquina e fazer maior se você quiser você pode crescer mais aí todo na beira da estrada aí ó aqui ó dois am e meio para a PE 95 da PE 95 para a parcela fica 4 AM na PE no asfalto aí ó terreno muito bom mostrar pra vocês o terreno muito bom terreno aqui pessoal muito bom mesmo todo no pasto todo descoberto não sei se pode ver aí ó todo no pasto o terreno aqui ó corrigir o terreno até o final é pra vocês ver aí gostar do terreno aí pode ligar aí eu vou deixar o número da descrição do vídeo no telefone da dama aí vou deixar na descrição do vídeo aí vou mostrar a parte também pra vocês lá asa grande asa não e não tem trituga não pessoal não tem trituga não e é só o recibo isso aí você partiu uma herança dividida aí é só o recibo aí tem comprada para o compra do recibo você faz o vice-campeão ou a escrituga ele foi partiu uma herança e foi dividido a varinha dele aqui ó olha o terreno aqui pessoal é a outra estrada aqui ó deixa eu subir lá para vocês verem olha a estrada aqui vai para a parceira é a outra estrada aqui vai para o outro vou mostrar para vocês direitinho então ele vai pegar bom mesmo asa do sol pessoal e o sol tá aí aqui ó e dá para vocês verem o terreno direitinho aí pegará atragá ou chega pegará por trás terreno muito bom vai até aí pessoal deixa eu mostrar para vocês aí até onde vai aí olha a outra parte outra feira são quatro filhos de arame fica toda boa aí aí então a gente é onde vai ali e vai o terreno pessoal vai assim ele descendo vai descendo onde chegar na vagem pessoal lá em tracinha e aí a divisória da palma é onde os bichos soltam os bichos dele aqui ó o terreno é muito bom veja aí o terreno aqui ó bastante pasta aí não sei se pode ver aí ó estou descoberto tem que ver essa vagem aí e pessoal esse garrote tem que ver a maioria um bicho lá na cocheira que a pessoa está de idade né não pode se esforçar muito idoso o terreno é muito bom né muito bom o terreno veja aí o terreno agora vou olhar para a asa pessoal vou mostrar a asa para vocês direitinho dá um pausa aí e vou para a asa olha aí pessoal aí está a asa asa muito boa cisterna muito boa tem outra pequenininha tem outra pequenininha né tem outra pequenininha né 16 mil e tágua pessoal assistindo é muito boa a asa aqui de frente asa muito boa aqui ó asa muito boa vou mostrar para vocês ali deixa eu entrar aí vim deixa eu entrar para mostrar para vocês a asa muito boa aqui ó para vocês verem veja aí pessoal asa muito boa asa muito boa vocês podem ver aí vou mostrar para vocês aqui o terreno até onde vai vai ter no final essa cita para a tudo é tudo é tudo é tudo aí vim tudo faz parte do terreno e isso aí também ó vai ter no final ó vai ter no final ó vai ter no final essa cita a tudo é tudo faz parte do terreno também é a entrada vou mostrar asa para vocês aí vim vou entrar aí pessoal para mostrar asa para vocês aí uma asa grande não sei se pode ver aí ó veja aí ozinha espaciosa ozinha ozinha na saga a saga espaciosa pessoal veja aí a saga espaciosa veja aí aí segue em frente aí ó e a saga do meio é a saga do meio a saga do meio e outro quarto outro quarto aqui e outro quarto aí ó vou mostrar para vocês aí ó quarta e quatro quartos não é isso? é aí o atleta está meio escuro pessoal não dá para vocês verem bem não não deixa eu ainda aqui ó seguir para mostrar para vocês aqui vim aqui tem outro olha outro quarto aqui ó espaciosa aqui ó esse é mais espacioso maior vim tem outro aqui olha agora é mais aqui outro quarto tem aí vou mostrar para vocês aqui outro quarto olha aí pessoal tem outro quarto aqui ó veja aí veja aí esse é mais pequeno pessoal mas é bom também o quarto né é bom também tem outra sala aqui tem outra cozinha ali tem duas cozinhas duas cozinhas duas cozinhas duas cozinhas é o banheiro aqui aqui é uma área uma área para botar o negócio tem uma arinha é o banheiro é aqui o banheiro é o banheiro é o banheiro não sei se pode ver o banheiro foi parte dessa parte aí veja aí veja aí tem essa sala aí ó tem mais outra aqui usinha e põe aqui atrás e põe aqui atrás e põe aqui atrás pessoal vou mostrar para vocês aqui ó olha o espaço aqui ó o espaço aqui ó a parte da usinha área de serviço pessoal toda murada toda murada né toda murada toda murada pessoal olha aí ó toda murada aí ó toda murada aí ó toda murada asa asa muito boa asa muito boa asa muito boa asa muito boa e aí tem uns piquinhos umas gassãozinha para você molar e aí tem ó Ziza o cigarro muito bom muito bom é que é outra cisterna aí tem um lugar que tá cada 상itivo olha tem outra cisterna tem outra cisterna tem outra cisterna grande cisterna abrindo a buchura o itagrunde aí é toda murada toda murada é muito bom tem outra cisterna voila Tem água aí, pessoal A outra cisterna é maior A outra cisterna é grande Essa é mais pequena Aí você pode estar achando água em cima Muito bom E aí depois você iria Seus pintos, suas galinhas Galinha, cabra Tem capim Tem muito capim Terreno é bom Tem esse banheiro aí pra ajeitar É um banheiro, pessoal, pra ajeitar Veja aí Muito bom terreno Eu quero guia-pinto aqui Guia-pinto, guia-garinha Olha só aí, eu tô comendo É um desse guia-garinha Muito bom aqui Proprietado Só tá vendendo Eu sou da Já tá em doze, né? Não pode mais trabalhar É, eu sou do Recife É, né? Aí eu tenho terreno lá E fica tudo no canto só, sabe? É, tudo no canto só É melhor Vender é colocar no canto só Investir o Recife É, né? Tá certo É, o carro vai Eu quero ser rendado E dá ozinha, né? Ozinha pra cozinhar Pra cozinhar Foga-ganha Pessoal Posso usar a foga-ganha Vem no calvão, na lenha Se quiser No calvão, na lenha Bom, a terra não tá aí muito bom Tô todo concretado Você não faz arma É, espero que vocês gostem aí Eu deixo o número da descrição No telefono, viu? Na descrição do vídeo No telefono aí do Cidadão e do dono Ó, pessoal Aí tem o motor Dá uma chapa Dá uma chapa Dá uma chapa Pra vocês Quatro de ração Forciona Normal Tem o número bom Pra carregar Motor ainda Motor Posso trabalhar Um pra já vai Um pra Motor O tudo Se quiser Eu vou vendo Com tudo O tudo, né? Tem que forciona Faz xerém Faz tudo Os motorzinhos Tem as telas Quatro de ração Posso guardar Sua ração Muito bom Aqui, ó O horta Aqui, ó E tem outro Tem outro Na outra banda, né? Vou amostrar o hortinho Na outra banda Muito bom Aqui o terreno Do cidadão Eu moro em 35 anos No itivo Aí Deve ter umas carras Aí eu vou ficar Tudo no cantor Tá certo Eu teve doente Eu teve doente um tempo É, doente Ava doente, né? É verdade Olha aqui, ó Tudo morado Tudo na grada Tudo na grada Tudo na grada E assista na grana Pessoal Dezesseis mil D'água Assista Aro d'água Muito boa Água doce Água doce, mais Água doce, mais Água doce, não Água doce, pessoal Outro quarto muito bom Aqui, ó Vocês podem ver Dá, dá O arco muito bom Aqui Espacito O outro pode guardar Guardar ração Guardar Ah, negócio Fazer xerém Alguma coisa Bota nele No motor E bota o mil Aí faz Faz xerém Faz xerém, né? Faz xerém, faz fuba Tá certo Deixa eu ver Pessoal Mostrar Essa esterna Que é Que é Olha isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Terreno Ligue para a proprietária Para negociar Terreno muito bom Todos adorando Desejar Um forte abraço A todos vocês Que estão assistindo Até agradecer A nome de vocês Com a proprietária